Doutora, tem risco de ter prolapso de bexiga se eu fizer esterectomia total? Então, depende do motivo pelo qual vai fazer a esterectomia, que é a retirada do útero. Quando a pessoa vai fazer a retirada do útero porque ela já está com um prolapso, ela tem um risco maior de ter um prolapso de cúpula vaginal de fundo da vagina. Por quê? Porque o que é o prolapso? É como se fosse uma erva. Então, os tecidos que sustentam principalmente o útero, eles estão fracos. E aí, o que a gente faz? A gente não vai trocar esse tecido, a gente não vai fazer um transplante do tecido, a gente vai corrigir o tecido que a pessoa tem. Então, é uma condição inerente à pessoa. Aí, o que a gente faz é, na técnica da cirurgia, fazer algumas coisas que diminuem o risco de ter um novo prolapso, como uma cundoplastia, que é uma fixação, encurtar esses ligamentos ou fixar esses ligamentos no fundo da vagina para diminuir o risco de um novo prolapso. Já quando a pessoa está fazendo uma esterectomia por doença benigna, o que é isso? Por mioma, por um pólipo, por uma adenomiose, por uma doença que não tem a ver com prolapso, o risco de prolapso é de 1%, tá?